Vamos voltar a falar de futebol. Santa Cruz podia perder do esporte até por uma diferença de dois gols que mesmo assim conquistaria hoje a Copa Pernambuco de futebol. Deu empate e o tricolor comemorou o tri da competição. Vejam os gols de hoje no Arruda. Quase seis mil torcedores no Arruda para o clássico da final da Copa Pernambuco. A grande maioria de tricolores levou um susto no começo do jogo. Aos seis minutos, bobeira de Cidra Ilson que recuou errado e o goleiro Bajo fez pênalti em Jefferson. Na cobrança, Davidson bateu bem. Esporte 1 a 0. O Santa empatou depois a tabela entre Juninho e Osmar que cruzou e Gilberto subiu bonito para marcar. O tricolor virou no cruzamento de Renatinho. Wellington só arrumou e Cidra Ilson se redimiu do erro no gol do esporte. 2 a 1. No comecinho do segundo tempo, o tricolor marcou mais um por cima. Natan cobrou o escanteio e Gilberto fez o terceiro. Quinto dele na Copa Pernambuco. Mas o esporte acordou e um minuto depois, Jackson jogou na área. A defesa tirou. Jefferson pegou a sobra e jogou para Paulinho fazer o segundo do Leão. Ele nem comemorou direito. Paulinho caiu no gramado e deixou o campo machucado. O esporte empatou depois da falta cobrada por Davidson. A sobra ficou para Vinícius. Ele mandou para o gol e depois do bate e rebate, Moésio chutou. A bola desviou em Nemo antes de entrar. O árbitro Cláudio Mercante deu gol de Moésio. Final de jogo no Arruda. Santa 3, Esporte 3. Santa tricampeão da Copa Pernambuco. Público legal, né? 5.820 para uma renda de 50.610 reais. O dinheiro, conforme promessa da diretoria do Santa, será para pagamento de parte dos salários atrasados dos funcionários do clube. Osmar, uma conquista? É uma conquista. Vai lá para o currículo, né? Vai somar ao currículo. Mas e que projeção pode ser feita desse grupo que disputou a Copa Pernambuco? Do que o Zé Theodoro pode aproveitar desse grupo? Ah, hoje, né? Eu tiro, assim, três destaques, assim, desse grupo. Você? Vamos lá, três destaques. Não, não. Estou falando do Dudu, né? Dos garotos. Alegre você. Dos garotos. A gente tem o Herbton Senna que, pelo amor de Deus, é um ótimo zagueiro. Zagueiro firme. Quem acompanhou essa Copa Pernambuco viu que ele fez bons jogos. Aquele cara que dava aquela tranquilidade ali atrás. A gente tem o Natan que está jogando muita bola. Acho que são jogadores, assim, que têm condições de vestir a camisa Santa Cruz no ano que vem. Dar oportunidade, dar sequência de jogos. Não adianta também colocar um ou dois jogos e tirar. Tem que dar sequência de jogos, né? Dar essa tranquilidade para eles. E tem o Renatinho também, que de pequenininho é só o tamanho. Joga muita bola, muito bom jogador. O lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo. Não sei se, de repente, seria interessante já colocar ele para jogar. Mas eu acho que deveria dar oportunidade. Fazer parte do grupo, né? Fazer parte do grupo, de repente, ir colocando aos poucos. Que são jogadores aí que têm tudo para dar frutos aí para o Santa Cruz. Coloco esses três na minha concepção de ver. Eu acho que tem condições de serem titulares do Santa Cruz, ressalva do Renatinho. Agora, Osmar, por exemplo, no esporte, o Geninho já avisou que vai ter gente saindo. Ele vai montar o time dele. No Santa Cruz, como é o clima lá entre o grupo? O pessoal está com medo, assim, Zé Teodoro chegou, tem acompanhado os treinos, acompanhou esse jogo. O pessoal está imaginando, assim, deve sair um monte de gente, deve chegar outro. Qual é o clima entre os jogadores? Ah, que até então não houve nenhuma procura desse atual grupo que disputou a Copa Pernambuco. Também a diretoria, se não me engano, não tem nem dez dias que assumiu o clube. E o que a gente sabe, acompanhando pelos noticiários, eles estão falando que vão contratar de quinze ou mais jogadores. Então é normal que desse grupo de vinte e tantos fique poucos. Mas como eu falei, tem muitos jogadores ainda com idade júnior. Mas o Zé Teodoro chegou a ir lá acompanhar o treino ou o jogo? Não. Até agora não. Não, não, ele falou que vai pegar um relatório do Henry, que por sinal, aproveito, fez muito bom trabalho, um ótimo treinador. Ele vai pegar o relatório do Henry e acompanhar vídeos, porque ele está viajando à procura de jogadores. Bom, se ele viu esse jogo de hoje, esse cruzamento que você fez com o Gilberto, fala com o Magrão, não vai precisar, mas fala com o Magrão, o Magrão conhece bem Zé Teodoro, foi Zé Teodoro quem trouxe o Magrão para o esporte, né Magrão? Dá uma força para o Osmar, né? Não sei, nesse Magrão vai querer não, porque vai enfrentar você, né? Não, Zé Teodoro, pai do Magrão, dá brincadeira com o Osmar da Forona.